Oi gente, meu nome é Brisa, eu sou contadora aqui de Lauro de Freitas e eu voltei para responder outras dúvidas com relação ao auxílio emergencial. Vamos lá? Brisa, posso deixar o dinheiro parado na conta? Não, não pode deixar o dinheiro parado na conta por mais de 90 dias. Se você deixa esse dinheiro parado na conta por mais de 90 dias, o dinheiro vai retornar para o cofre do governo, tá? A função desse benefício é suprir as necessidades da população nesse momento de crise. Então, se você fez a solicitação, entende-se que você tem a necessidade. Se você tem a necessidade, não tem porque esse dinheiro ficar parado, correto? Então é isso. Se o dinheiro ficar parado por mais de 90 dias na sua conta, ele vai retornar para os cofres do governo. Então, se solicitou, use o benefício. Sou MEI e minha declaração do Imposto de Renda do ano passado ficou com um valor superior a R$ 28.559,70. Posso receber o auxílio? Depende. A declaração do Imposto de Renda do MEI, ela é dividida em duas partes. Os rendimentos isentos e os rendimentos tributáveis. O que ocorre é que, se você declarou uma parte isenta e uma parte tributável e a soma dessas duas partes deu superior a R$ 28.559,70, você vai ter direito. Só não terá direito quem teve os rendimentos tributáveis. Então, ali naquela parte de rendimento tributável, se o valor dessa parte for superior a R$ 28.559,70. Se for inferior, vai ter direito sim, tá bom? Brisa, abri um MEI agora. Tem o direito? Não. O benefício é válido apenas para as pessoas que já eram MEIs antes do estado de calamidade. Então, não adianta abrir MEI agora e tentar receber esse benefício, tá? O benefício é somente para quem já era MEI. Então, é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários que a gente vai responder ou então entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, tá bom? Beijos!